Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que é isso? O que de repente está aí com a gente, mas não está sepidando. A gente não está sepidando, mas não está sepidando. A gente não está sepidando. A gente não está sepidando. Até a próxima!